Veja como atrair pássaros em quintais e varandas Para dar ainda mais vivacidade ao verde, atraia passarinhos para o seu quintal e comece o dia ouvindo o canto dos animais, mesmo vivendo em cidades e até apartamentos Se você está chegando agora no canal, te convido a se inscrever aqui do lado e ativar o sininho de notificação para ficar por dentro das novidades todos os dias Eles podem ajudar a polinizar as flores, embelezar o jardim e ainda fazer com que você acorde se sentindo fora da cidade Sem os ruídos cotidianos, como os de carro, passando e buzinas gritando Você sabia que escutar o som de pássaros diminui a percepção do agito urbano e aumenta a tolerância entre as pessoas? Pois é, por isso ter pássaros no quintal é uma grande vantagem Mas precisamos concordar que esses animaizinhos foram feitos para voar por aí ao invés de ficarem enjaulados A notícia boa é que você não precisa de gaiolas para tê-los por perto Basta você distribuir casinhas ou comedouros para passarinhos ao redor do seu quintal ou da sua varanda Para que eles se aproximem do seu lar Sombra e água fresca agradam bastante os bichinhos Por isso é interessante instalar um bebedouro no seu jardim Caso você esteja pensando especialmente nos beija-flores Aposte em soluções doces, mas evite o uso de açúcar As casinhas são muito úteis E para garantir com que os animais cheguem a ela Coloque alimentos, como sementes, por exemplo, no interior Não há material específico que você possa fazer as casinhas Para combinar com o seu jardim Mas o material mais utilizado para a confecção Com certeza é a madeira Pois conversa muito bem com o ambiente e a natureza Trazendo assim uma certa rusticidade E aí, o que você me diz? Você já tem algumas casinhas no seu quintal? Já tem bastante passarinhos sendo atraídos para o seu lar? Comente aqui embaixo Se você gostou do vídeo, deixe o seu like A gente se encontra no próximo vídeo com mais ideias legais Um abraço e até mais! A gente se encontra no próximo vídeo com mais ideias legais